Já estou aqui, tudo verde e amarelo, TV Cidade Verde Amarela, Cidade Verde Amarela, para trazer as informações do nosso futebol, da nossa seleção, Copa do Mundo 2022. Chegou o grande dia de nós conhecermos os jogadores que estarão lá com a honra de vestir a camisa da seleção brasileira. Dídimo de Castro, boa tarde para você, seja bem-vindo, Dídimo. Boa tarde, Joel, pois é, é um momento importante, né, da caminhada rumo à Copa do Mundo, anunciar os jogadores. Agora, com certeza, os 26 já estão sabendo. Ah, já, Dídimo. Ah, o Tito já ligou, já ligou para cada um. Ah, já, sabe o que eu achava aqui? Eles ficavam na frente da televisão, olha, vai aparecer meu nome, vamos esperar. Será que sai meu nome aí? Será que sai meu nome? Não é meio assim, né, eles já estão sabendo. Eu lembro bem do Ricardinho, na Copa de 2002, o Ricardinho estava no banco, né? Estava. Então ele entrou substituído, não lembro a quem. Emerson. O Emerson que bateu lá atrás. Mas que o ombro, é. Aí, o Ricardinho disse que estava lá em determinado lugar, quando a mãe dele ligou, saiu aqui na TV o seu nome. Pois é. Você foi chamado para a Copa. Eu achei que era que nem vestibular, não tem, Dídimo? Você ficava ali no pé do rádio para saber se era a Copa do Mundo ou não. Era coisa incrível, né? Herbert, boa tarde, seja bem-vindo, Herbert. Boa tarde, Joelson Jordani, telespectadores do Jornal do Peão. E aguenta coração, hein, Joelson Jordani. É verdade, é verdade. Vamos saber aí quem é que vai para a seleção. Aliás, a gente fala assim que os jogadores sabem, porque também a seleção brasileira vai acompanhando o histórico desse jogador ao longo do tempo. Para ver se eles estarão aptos ou não. E até para prepará-los, né? Até a chegada da Copa do Mundo, né, Ninho? É, o jogador, ele já recebeu o comunicado, então já está ciente disso. E quem não recebeu, pode ficar certo de uma coisa, está fora da Copa. Não adianta ficar na frente da televisão. Não adianta não. Porque a gente vai ter muitas famílias aqui no Brasil, já estão, na verdade, formando aí aquela torcida, né? Porque pode pintar, quem sabe aí, novidades. Três nomes do brasileirão. Você acha? Eu acho que, de repente, pode pintar, sim, novidades. Jogadores do Flamengo, jogadores do Palmeiras, do Corinthians, por exemplo. De repente, sai um dos três goleiros, que a gente está acostumado a saber, né, que os três já estão assegurados. Mas, de repente, se pintar lá o goleiro do Corinthians, a torcida do Corinthians, está nessa expectativa, não está não, Dízimo? E o goleiro do Atlético Mineiro, campeão Piauí e Gênesis pelo River, está naquela relação de 55, né? É, 55 nomes, não é, Merson? Ele está na relação. É o goleiro do Atlético Mineiro. É, Merson. É, Merson. É, Merson, goleiro do Atlético Mineiro, bom goleiro. Campeão Piauí e Gênesis pelo River. Jogou pelo River, é verdade. É, e aí, então, está na lista dos 50. Vocês acham, por exemplo, que os maiores times do Brasil, Flamengo e Palmeiras, vão ter mais de um jogador cada um nessa seleção? Pô, normalmente, na história das Copas, é o que a gente viu. O campeão brasileiro, ou da Copa Brasil, na época, o melhor time, sempre tinha muitos jogadores. No caso, Santos e Botafogo, comandavam, né, em seleção brasileira de futebol. O João Saldanha chegou a convocar a seleção com os jogadores do Santos e do Botafogo. E aí, fazer uma super seleção. Mas, olha, vai começar lá, hein? Vamos lá, ao vivo, trazer as informações direto da CBF, para a gente saber quem são os jogadores que vão para a seleção brasileira na Copa do Catar. Já sabe que o Felipe Coutinho está cortado contra uma lesão do Aston Villa. Quem é que vai para o lugar dele? Everton Ribeiro assegura... Para mim, assegurou. Depois da saída do Felipe Coutinho, o Everton Ribeiro está dentro. Ele está em grande forma. Ele fez um excelente campeonato brasileiro, Copa do Brasil. Vem voando, né, atuando pelo Flamengo. É, então o Everton Ribeiro deve estar na seleção. Pedro, uma expectativa muito grande do torcedor brasileiro. Os torcedores aqui do Brasil ainda aguardando nomes do Palmeiras. Já sabemos que o goleiro, o Everton, vai estar, né? O Everton. O Everton do Palmeiras estará, não tem chance de ficar fora. A expectativa é pelo Danilo, né? De repente pode pintar o Danilo, né? Danilo, o volante do Palmeiras. Você acha? Eu, rapaz, de repente, o Tite gosta muito desse volante. Então vamos ver. O todo mundo está dizendo aqui que não, hein? Vamos aguardar. Danilo Alves. Tem gente falando em Danilo Alves. Ele está desde o dia 23 de setembro sem atuar. Fundou o time que ele foi contratado lá no México. Mas é um querido também pelo técnico Tite. Daniel Alves. Eu acho que já passou a fase dele. Eu também penso que sim. Já foi convocado várias vezes. Foi campeão olímpico, inclusive. Com a seleção do Brasil. Então dá um lugar para outro lá, não é? Eu acho que não. Ele não já pensou se pintasse o Danilo Alves. Para mim não seria surpresa, não. Vamos ver. Então vamos ver. Direto da CBF. Quem são os jogadores que vão para a Copa do Mundo 2022 do Catar? Vamos lá. Boa tarde a todas e a todos. Faulo. Boa tarde, presidente. Eu quero aqui enaltecer o trabalho de toda a comissão técnica. Esse trabalho minucioso, esse trabalho detalhista do dia a dia da comissão. Aqui nós estamos representados pelo Fábio na parte física, pelo doutor Lasmar na parte médica. Nós temos os três auxiliares diretos, o Kleber, o César e o Matheus na parte técnica. Temos aqui também o Bruno Baquete, o Tomás Araújo, os nossos analistas. O Guilherme Passos, que é o nosso fisiologista. Temos aqui também o pessoal que trabalha no nosso setor, o Luiz Wagner, o Hamilton, a Claudinha, a doutora Andréia, o Renan, importante o Igor, importante o trabalho de todos. Estou olhando aqui também, tem bastante pessoas representando outros setores aqui da CBF. Ricardo Gomes, meu grande embate profissional. Obrigado, Ricardo. Você antecipou um período que ele estava na minha próxima apresentação. Mas é importante falar, presidente, que nem a gente teve e você reuniu todos os funcionários aqui da CBF para poder mostrar esse vídeo e a gente ressaltar, através dos representantes, dos diretores, o trabalho de todos os funcionários, todos vocês de outros setores, ao longo desse ciclo todo, desse período todo, dessa preparação toda. E pode ter certeza que, por esse trabalho que está nos propiciando, essa tranquilidade, essa confiança em anunciar essa lista final aqui para a Copa. Então, o meu muito obrigado a todos vocês. E aí vai falar assim, Juninho, para de falar e passa a palavra ao professor logo para falar a lista, mas é importante enaltecer e falar dessas pessoas, porque são pessoas que não aparecem, aparecem pouco ou aparecem quase nunca e que o trabalho delas são muito importantes. Aproveitando o gancho do professor, eu quero anunciar oficialmente também os nossos três observadores para a Copa. O Ricardo Gomes. Obrigado, Ricardo. Ricardo Gomes dispensa qualquer tipo de apresentação, vai estar com a gente na Copa do Mundo. Também o Fernando Lázaro e o Lucas de Oliveira. E, para a logística da Copa ser facilitada, de estarmos no mesmo local, não só eles observarão os jogos dos nossos adversários, como também estarão em nossas reuniões no hotel e também no centro de treinamento, até participando de alguns treinamentos. E, por último, falar em relação ao nosso chefe de delegação. Nós entendemos que, pela grandeza da competição, o dia a dia institucional teria que ser representado pelo nosso presidente. Fizemos esse pedido a ele e esse pedido foi acatado. Então, é com muita honra e muito prazer que eu anuncio o nosso chefe de delegação para a Copa do Mundo, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E, antes de passar a palavra ao professor, tem o Kleber também para falar. Por favor, Kleber. Pode ir, Kleber. A gente vai colocar aqui a projeção. Boa tarde a todos. Nesse ciclo de Copa do Mundo, a gente teve a possibilidade... Está falando ao auxiliado Tite, o Kleber, que costuma acompanhar o Tite nos jogos da seleção brasileira. Por enquanto, Dídimo de Castro, só a expectativa dos homens dos jogadores. Até agora, uma conversa, né? Os jogadores se apresentando ali. O Juninho Paulista, que tem importância grande nesse processo. Ele substituiu o Edu, né? Que saiu para a Inglaterra. E aí ficou aí o Juninho Paulista trabalhando junto com a equipe do Tite. E vão ser esses homens aí da comissão técnica e diretoria técnica da CBF que vão ter a responsabilidade de administrar esse elenco da seleção brasileira. É, o Juninho Paulista já vem trabalhando há algum tempo. Foi um grande jogador do São Paulo, do Vasco, do Atlético de Madrid e campeão mundial em 2002. Ele estava lá com a seleção brasileira. Verdade, verdade, bem lembrado. O Juninho Paulista. E o outro ex-jogador que faz parte da comissão técnica, César Sampaio. Sim. Que foi um jogador extraordinário naquele timaço da academia, né? Do Palmeiras. Palmeiras, sim. E que jogou como titular na Copa do Mundo da França. 98. Fez, inclusive, três gols naquela Copa do Mundo. Fez um na estreia contra a Escócia e dois no jogo com o Chile. Então, dois jogadores de seleção estão aí na comissão técnica. Eu acho que tem um reforço que a gente acaba não observando, mas a gente que vive o mundo do futebol, é um reforço, segundo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, de peso. É o Rodrigo Paiva. Ele foi tetracampeão do mundo, quando a seleção era comandada pelo Zagallo e pelo Parreira, em 94. Foi pentacampeão também. Aí ficou fora da comunicação da CBF. Ele era o gerente de comunicação. E agora, a pedido do Parreira, ele voltou para a CBF, voltou para a seleção brasileira. Inclusive, ele está, você vai ver daqui a pouco, imagem do Rodrigo Paiva, marcando presença agora, neste novo momento da seleção brasileira, Qatar 2022. Muito bem. A seleção brasileira que vai ter os nomes de jogadores revelados daqui a pouquinho. Nós estamos acompanhando a transmissão direto da CBF. Jogadores falando a respeito de preparação para a Copa. E agora, o Tite, treinador da seleção, começa a falar. Vamos ouvir. Muito bem estruturado e dando a todos a condição de estar na seleção principal, com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com uma alegria específica. Obrigado, Amadeu. Falando de ti, eu falo dos técnicos todos que nós tivemos a possibilidade do contato. Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Weberton, Palmeiras. Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas, Danilo Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Alex Telles, Sevilha. Zagueiros, Bremer Juventus, Eder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United e Lucas Paquitá, West Ham. Atacantes, Antony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Essa, então, é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo Catar 2022. Pessoal, eu vou cronometrar agora três minutos para vocês darem essa primeira repercussão da lista. Está aí a lista, Didmo de Castro, Daniel Alves, surpresa para mim na seleção brasileira. Eu também acho que já tenho muito tempo de seleção, né? É, não jogou bem no São Paulo, vai jogar bem no São Paulo. Já não está num grande time, não esteve bem no São Paulo Futebol Clube. É, eu falei aqui a escalação dele, a convocação dele é arriscada, muito arriscada, mas é assim, ele é aquele cara que tem muita maturidade, não jogou na Copa de 2018, foi cortado porque foi, se machucou, e agora está de volta, é uma espécie de, eu vi isso, de gratidão do técnico Tite para com Daniel Alves, embora no Pumas, o time dele tenha terminado o Campeonato Mexicano em último lugar, e não joga desde o dia 23 de setembro, ele vem mantendo a forma física, mas é um cara que é muito disciplinado nessa questão de se preparar para torneios, né? Então, Daniel Alves, eu disse aqui antes, ele pode ser convocado, eu falei. Eu falei que não, não deve e tal. É, agora não pode ter gratidão numa Copa do Zé, porque tem que jogar que está melhor. E dizem que é ele que segura o Neymar, pronto. É jogador de vestiário, pode não ser o titular, eu acho que o Tite vai utilizá-lo no banco, eu vejo assim. Será, gente, que vale a pena isso? Sei, né, quem está lá dentro é que sabe, mas Daniel Alves não tem jogado bem nos clubes por onde tem passado, né? Nitidamente ele está com dificuldade de render como jogador de futebol, o que é absolutamente natural, né? Pelo tempo que ele tem de história. Mas está lá. Gabriel Barbosa, o Gabigol, fora da seleção, né? Fora da Copa, não está. Vamos ver a lista, já temos a lista aí dos jogadores? Vamos ver aí, então. Vamos, então, ver as respostas do técnico Tite aos repórteres na coletiva. Vamos ver. Vamos ver as respostas de Tite? Comento, aguardando ainda as perguntas dos repórteres, ainda não respondeu nenhuma pergunta ao Tite, na coletiva, para dar as primeiras explicações sobre a seleção brasileira convocada para a Copa do Mundo. Surpresa nenhuma nos três goleiros, né? Os três goleiros foram os três goleiros que mais jogaram. Alisson, o Ederson e o Everton do Palmeiras. São os três goleiros. Pedro está na seleção, aí as expectativas foram cumpridas. Neymar, obviamente, que também. Gabriel Jesus, que chegou a ser uma... Eu achei que não fosse convocado, não, viu? Gabriel Jesus? Eu achei que não. Mas está convocado e fez uma Copa do Mundo ridícula em 2018, né? E agora é chamado para a seleção rumo ao Catar. Eu achava que ele não fosse ser convocado. Vamos ver o que vai ser dito. De maneira geral, Didi, uma seleção agradou você pelos nomes? Esse negócio de convocação, de um modo geral, sempre gera divergências. Hoje está a menos. Eu creio que devido à grande cobertura de televisão, mas em épocas passadas havia uma verdadeira briga entre paulistas e cariocas. Os cariocas queriam o jogador do Rio, o de São Paulo queriam o jogador de São Paulo. Era uma confusão sem fim na hora de chamar a seleção brasileira. Está aí na história das Copas, que em 58, na Copa que o Brasil ganhou, os paulistas queriam, porque queriam tirar Didi, para botar o Luizinho, que era o pequeno polegar chamado, meia do Corinthians. Foi uma briga danada. Didi foi para a Copa, o Brasil foi campeão, ele foi escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo. Depois da Copa veio aquela frase famosa, Didi, treino é treino, jogo é jogo. Estava avaliando o Didi pelos treinos. E ele, então, explicou que jogo é diferente. É, exatamente, o time da seleção de 30, a mesma coisa, só cariocas, a turma de São Paulo até torceu contra o Brasil em 1930 por causa disso. Vamos ver se a gente traz aí as informações, o Didi ainda não respondeu às perguntas dos jornalistas, está lá aguardando para organizar a coletiva. Nesse momento, Juninho Paulista já respondendo questões ao lado de Didi. Vamos lá. A seleção ontem, sim, após o término de todos os jogos. O critério do Daniel Alves é um critério de todos, que ele premia qualidade técnica individual, ela premia o seu aspecto físico e ele traz o seu aspecto mental, tal qual os outros. Tite, Wellington Campos, aqui na sua direita, por acaso me deram a poltrona H13, 13 de Zagallo, que te desejou boa sorte recentemente. Boa sorte a todos, boa sorte a nós, Brasil. Tite, você falou da importância das observações, como disse também o Kleber, e você leva contigo para a Copa um cara sensacional, um cara vencedor na vida. Chegaram até a falar que o Chaves seria o seu auxiliar técnico, mas o seu auxiliar técnico nessa Copa, quem vai te ajudar, quem vai te dar uma força tremenda nas observações e se chama Ricardo Gomes. Queria que você falasse um pouco mais desse vencedor. Boa tarde, Wellington. Eu me sinto muito à vontade de falar com o Ricardo, porque nós já conversamos, e eu vou só reproduzir aquilo que pessoalmente nós falamos. O momento profissional de embate e da qualificação das equipes onde ele enfrentou, e aí nós enfrentamos com juventude, nós emprestamos principalmente contra o Vasco, o grande Vasco 2011, uma equipe com a qualidade técnica individual e com alma, nós sentimos nos enfrentamentos. Disternei isso pessoalmente ao Ricardo. Afora todo o bunker que ele tem de técnico internacional, dos países por onde trabalhou, da capacidade que tem, da conduta pessoal que tem. Então, traz sim um componente importante no agregar a nossa comissão técnica, com certeza. Estou repetindo palavras que eu disse a ele pessoalmente. Nada mais daquilo que a nossa característica é transparência. Tite, boa tarde. José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Tite, a convocação do Gabriel Martinelli, ele é um jogador, talvez aquele com uma mostragem um pouco menor, mas ele estava no radar, ninguém aqui desconhece e não me parece que seja uma surpresa absoluta a presença do Gabriel. Mas eu queria saber se dentro dos critérios de convocação está o jeito do Gabriel Martinelli jogar um jogador que, na comparação com o que não veio, por exemplo, o Roberto Firmino, ele desempenha uma função mais aguda e tu tens o Richarlison voltando de uma lesão, embora apto, pelo que a gente sabe dos critérios de vocês aí, qual é a função e a convocação do Gabriel Martinelli? A função do Gabriel Martinelli, de externo, ponta, agressivo, tem sido um dos destaques do Arsenal na primeira colocação da Premier League. O jogador do lance individual, de transições em velocidade, que teve conosco, foram duas convocações e que vem mantendo esse alto nível. Nessa concorrência a gente diz que os atletas concorrem em alto nível, ela pode ser, ela poderia ser, outros convocados poderiam e seriam plenamente justos e existem argumentos para outros que poderiam ser convocados, também é verdade, são escolhas, escolha de um atleta que ele é, dentro das características da equipe, do modelo, nós precisamos de jogadores agudos pelos lados, incisivos pelos lados. Foi assim que a equipe se montou, é assim que uma equipe se estruturou. Então, de ter esses jogadores, que é o caso do Martinelli também. Tite, aqui atrás, André Hernan, live mode, aqui hoje na live do Casimiro. Queria te perguntar sobre 2018 e 2022. A gente viu o Juninho aqui falar, agradecer os funcionários. É uma seleção brasileira que tem jovens, tem a experiência do Daniel Alves, mas é uma seleção brasileira que tira um pouco o protagonismo do Neymar, que era em 2018. Era aquela coisa de Neymar, dependência. Várias vezes você já ouviu falar isso aqui em entrevistas coletivas. É uma seleção mais grupo do que propriamente individual e, principalmente, tirando esse protagonismo do Neymar? Boa tarde, André. Não sei, não sei. O que eu, assim, quando estava fazendo a pergunta, eu digo assim, uma seleção, ela é a protagonista dos seus grandes atletas. Ela depende dos seus grandes atletas. Ela depende do Antony, ela depende do Rafinha, ela depende do Alisson, ela depende do Neymar. Ela é dependente desses atletas. Se não tivesse essa qualificação, não cria uma expectativa maior. Talvez tenha sido, por essa nova geração de atletas, principalmente do meio para frente, surgido, tenha dado essa importância também e tenha dado enfoques a outros atletas, midiaticamente falando, vamos colocar, de outros atletas que estejam aí aparecendo. Mas a gente precisa de todos. A gente é dependente da qualificação de cada um deles. Olha, estão as informações da coletiva da seleção brasileira. Tite terminou aí, vai continuar. A coletiva segue por mais outros 40 minutos. Agora, Didmo, última parte da fala de Tite falando aí sobre Neymar, a Neymar dependência. Hoje o Brasil já não tem mais aquela necessidade que tinha em 2018 de ter Neymar em campo para necessariamente ser competitivo. Isso é um fato, né? É, o Neymar é titular absoluto, né, da seleção brasileira. Em qualquer seleção, ele joga. E eu creio que ele esteja com mais experiência, mais bagagem para uma Copa do Mundo, né? Ele já participou, já foi campeão olímpico pelo excrete brasileiro. Então, ele amadureceu, eu creio que suficiente para fazer uma boa Copa. Bom, vamos falar aqui a respeito dos jogadores convocados. Você vai acompanhando na tela, na sua casa, os jogadores que estão aí convocados pela seleção brasileira de futebol. A gente vai tirar a barra para a gente ter a visão completa. Muito bem. Olha, os goleiros, Alisson, Ederson e Webberton. Nada contra esses três goleiros, né, Didmo? Ok para você? É, já estavam... Isso aí estava certo, né? Certíssimo, Zerbert. Também, Alisson, titular absoluto. Já foi até o melhor do mundo, né? O melhor goleiro do mundo, Alisson. Já foi, eu diria que qualquer um dos três, se forem titulares, o Brasil viveu fases difíceis de goleiros no passado, mas hoje não mais. É verdade. Danilo, Dani Alves, né, dos jogadores aqui. Aqui a gente tem essa questão, essa questão do Dani Alves, que te deu uma explicação, que é uma premiação e que obedece meio que o critério, se tu fosse fazer um enquete dentro da seleção, Dani Alves me parece que seria uma unanimidade, né? Seria o conselheiro do time. Mas a situação dele lá no México não era boa, né? Não, o time dele terminou em último lugar, quase... Aliás, foi rebaixado, aliás, o Pumas, eu acho que foi rebaixado, porque a imprensa mexicana criticou demais o Daniel Alves e ele voltou para o Brasil também, criticado pela imprensa brasileira, na sua maioria. É o que eu falei, ele vem mantendo a forma física e não seria, para mim, novidade o Tite convocar ele, pelo perfil que ele já colocou para o Tite, né? O perfil que ele tem de ser um ganhador de títulos, tem muita maturidade. Danilo imexível, Danilo. Pois é, Danilo bom. Sempre provou isso nas convocações do Tite. Está na Copa. Alexandro, está aqui, presente. Alexandro, Alex Teles, na linha de zaga, Thiago Silva Marquinhos e Éder Militão. Para mim, me parece também uma convocação previsível essa. É, e o Thiago Silva, eu acho que é bem a terceira Copa, né? É, jogou 14, jogou 18. E agora, 22, né? 22, a terceira Copa dele. Já que você ficou questionado algumas vezes, mas eu acho ainda um zagueiro que tem condições, né? É, na Copa do Brasil, ele foi muito contestado e veio o posicionamento dele. É. Teve na hora dos pênaltis com o Chile, se eu não estou enganado. Isso, nas oitadas. Ficou de costas para o campo. Puta, caramba, o líder do time, tirou de costas para o campo. Chorou também, na hora do índio. Chorando. Não tem que chorar, rapaz, que é isso. Mas agora, acho que a maturidade tomou de conta dele, né? É o grande jogador. Eu acho que a maturidade agora tomou de conta dele. É outro Thiago Silva, né? Mas eu ainda acho uma excelente dupla de zagueiro. Thiago Silva e Marquinhos. Vamos ver como é que será na Copa. É desmilitão, ok. Bremer. Muita gente falava da possibilidade do Bremer não ir. Mas está lá, ó. Bremer. Casemiro. Nome que está agora jogador do Manchester United. Mas fez uma ótima fase, teve uma ótima fase pelo Real Madrid. E agora está lá na seleção brasileira. Titularíssimo lá no Manchester United, né? Fabinho. Ótimo jogador do Liverpool. Também. Bruno Guimarães. Fred, eu gosto muito dele. Mas não sei o que vocês acham de Bruno Guimarães, por exemplo. Eu vi muito pouco do Bruno Guimarães. Aliás, eu rodei os gols agora no Cidade Vinha de Esporte. Teve um gol do Bruno Guimarães. Ele estava acompanhando comigo. Pelo campeonato inglês. Mas a confiança do Tite já está lá jogando, né? Em várias convocações. Está lá presente, então. Bruno Guimarães com o Fred. Fred, o Brasil... Se você olhar por posições, assim, pelas linhas do campo, você vê que o Brasil está muito bem servido de jogadores, né? Sobram opções. Aqui, olha. Lucas Paquetá. Jogador que hoje está no futebol inglês, mas foi jogador do Flamengo. Everton Ribeiro, atualmente no Flamengo. Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain. Vinícius Juiz, que também foi jogador do Flamengo, agora está no Real Madrid. E Gabriel de Jesus. Dídimo de Castro, o que falar desses cinco nomes que estão aí ao lado de Neymar nessa lista de convocados? São bois. O Gabriel de Jesus está devendo um pouco, né? É. Parece-me que ele está em processo de recuperação. É, no ar, se nós deu uma recuperada, né? Ele participou da eliminatória para a Copa de 2018 na Rússia, né? Exato. Junto com o Neymar. Era dupla. Gabriel de Jesus e o Neymar. Foi muito bem. Depois ele caiu de produção, mas eu tinha observado que ele vem marcando gols, vem se recuperando. Muito bem. Está aí Gabriel de Jesus voltando à seleção brasileira, depois também de muitas críticas. Aí vem Anthony, um bom jogador, né? Acho que Rafinha. Richarlison, que chegou a ficar com medo de ficar fora da Copa. Joga mais pela seleção do que pelo clube dele, né? Do que pelo clube dele. Quando está na seleção... Ele atualmente está no Tottenham. É. O Gabriel Martinelli, que teve essa explicação aí do Tite, que também era outro nome que podia entrar ou não. Inclusive, muita gente falando sobre Gabriel... Gabigol, né? Gabriel Barbosa. Rodrigo, ótima fase no Real Madrid. Não é isso, Didi? Bom, excelente atacante. O garotão era do Santos, né? Isso. O Vinícius Júnior, que era do Flamengo, também vai muito bem no Real Madrid. São dois nomes excelentes, né? O ataque do Brasil. E o Pedro era o nove que o Tite tanto queria, viu? Tanto queria. Precisava. Reserva de luxo isso aí, viu? Para variar um pouco o jogo. É uma opção diferente de jogo. Uma opção. João, essa pergunta... Não será titular, né, Didi? Creio que não, mas tem muita chance de entrar. A pergunta que não me deixa calar. O trio de ataque da seleção. Vinícius Júnior, o Neymar e o Paquetá. São os três, né? Ou você acha que o Paquetá dá lugar para o Everton Ribeiro? Não, não. O Paquetá é o titular. Eu acho que sim. Acho que o Everton Ribeiro entra como opção, assim como o Pedro também entra como opção. Mais ou menos ali no mesmo patamar de necessidades ali. Eu penso, né? Que eu acho que ele não vai entrar como titular não, Everton Ribeiro. Apesar da boa fase, né, Didi? É, ele está jogando muita bola no time do Flamengo, né? E os palmeirenses devem estar chateados, né? É, porque só entrou um, né? Campeão brasileiro, só tem um jogador. Só o Everton que é o terceiro goleiro. É, então ficou um meio mal representado o time do Palmeiras nessa lista de tit. Tá aí, são jogadores que vão para a Copa do Mundo. Pode começar a decorar o nome desses atletas que serão se vocês vão torcer na Copa do Mundo de novembro agora. E quem será o capitão? Ah, menino nele, né? Você está lembrando que na Copa anterior o tit inventou aquela bobagem? Cada jogo era um capitão. É. Eu já li que ele não quer mais isso. O capitão é o líder do time dentro e fora de campo. O capitão tem essa função de liderança dentro do elenco da seleção branca. Qualquer seleção do mundo, você não pode estar variando de jogo para jogo. É verdade. Eu acho que o Neymar é que vai ser o capitão dessa seleção. É um mero palpite, mas não vejo como... Neymar ou Thiago Silva, né? Ou Thiago Silva? Ah, pode ser, né? Boa, boa, boa lembrança. O Dani Alves, depois, não pode ficar... Ah, menino vai ser titular. Mas o Dani no banco, né? É verdade. Eu acho que ele vai no banco. É verdade. Geralmente é um jogador de defesa, né? É. Foi Bellini, foi Mauro... Foi Carlos Alberto. Cafu, Carlos Alberto. É, realmente. Quando o Brasil ganhou o Copa, era um jogador de defesa. É, e foi Dunga em 94. Dunga também, Dunga. Foi Dunga em 94. Gente, quero agradecer a vocês. Agora, qual vai ser a programação da seleção agora? A seleção, ela vai para a Itália, ela vai para a Turim. Viagem dia 14, vai para a Turim na Itália. Agora, a seleção sempre fazia o quê? Ela ia para a Granja Comari, né, Dino? Sempre foi a Granja Comari. É, agora é diferente. Agora é diferente. Vai para a Turim na Itália, dia 14. Agora é pouco tempo em Turim, porque dia 19 já vai para a Dorra, no Catar. É. A seleção, quatro jogadores moram fora do país, não é? Sim. Então, faz o encontro lá em Turim, cinco dias, me parece. Quatro dias. E aí viaja para o Catar e aí já é para a pega de Copa do Mundo, né? Já é pouco tempo de treinamento, mas vamos torcer aqui. Turma, já nasceram sabendo futebol. Calma, vamos ver como é que vai ser. Agora tem garoto aí de cabeça inchada com alvo de figurinhas, viu? Tem, porque ficou fora muito jogador, viu? Não está batendo palco de figurinhas, não, viu? Não. Dígio, quero agradecer, Dígio. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Herbert, um abraço. Valeu, Joelson. Valeu, abraço. Ao longo dos dias, até a Copa do Mundo, muitas informações com Herbert Henrique, com Dídimo de Castro aqui no nosso Jornal do Piauí. Acompanhe com a gente Cidade Verde e Amarela. Acompanhe com a gente Cidade Verde e Amarela. Acompanhe com a gente Cidade Verde e Amarela.